15 Rio do Sul, Santa Catarina Rio do Sul Dia 17, Paranapanema Paranapanema Dia 18, Bofete Dia 19, Porto Alegre E dia 24, Aparecida do Norte Inclusive, a minha colinha Inclusive, um beijo pessoal 15 de maio a gente vai estar em Campina do Monte Alegre O pessoal está assistindo a gente lá Beijão pessoal A gente vai estar na Aparecida, no Rancho Santa Fé E a gente vai estar também em um monte das cruzes No Rancho Vaca Louca Vaca Louca? É pertinho O que está acontecendo com você? É, quando a gente está feliz, a gente fica mais bonita A gente se cuida, a gente se diverte Acabo comendo muita tortinha gostosa Você viu que sumiu Desapareceu daqui Mas acho que a receita Para estar feliz Para se achar feliz Tem que trabalhar com o que gosta É verdade Faça você o que for Por falar nisso, acesse Aqui o site do Hugo e Tiago Que aí você vai saber Quando a gente chegou na sua região Para você ficar feliz na vida Assistindo os meninos www.ugutiago.com.br E para contratá-los 014-3811-7000 Vamos mais ou mais? Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Hugo e Tiago E aí Vamos lá E aí Vamos lá